Aê, beleza aí pessoal? Então vamos tá matando aqui o segundo colosso Como vocês devem ter visto, eu tô aqui no quadrante F3 Aqui o F5, a gente matou a última, eu tô no F3 Então vai passar tipo uma ponte natural de terra Daí vai ter uma continuação pra direita e vai ter tipo de um vale pra baixo Você entra lá Então aqui, se vocês tiverem dúvidas, se seguirem com bolinha da espada no saio de sol, como eu já li Então aqui o segundo colosso Eu acho esse colosso inútil É bem irritante, porque você tem que dar uma espadada na sola do pé dele Bem nesse negócio verde Eu acho bem difícil até Porque você tem que acertar a sola do pé dele É o cu da cobra, eu podia ter acertado agora, mas eu mosquei Esse inútil me derrubou O Matheus vai dar uma pisada, né Matheus? A parte mais difícil é acertar a sola dele, depois eu passo Pronto, acertei a sola? Acertei, né? Acertou a sola Então agora ele caiu Ô buceta, ele me derrubou Agora eu pulo Subo aqui no bicho Você sobe na parte A direita dianteira esquerda Eu acho a mais fácil Daí por onde vocês vão? Pela frente não tem como ir Porque não tem pelo pra você agarrar, entende? Então você vem aqui por trás Aqui na parte do bumbum dele Daí tem pelo Daí vocês vão ter que vir por aqui Sobe nas costas e chega até a cabeça Onde vai estar o primeiro ponto vitão Então corre pra lá Ele é meio inútil, ele não tá balançando ainda Acho que ele tá com problema Porque eu já agarrei no pelo dele faz tempo Ele ainda não me sentiu É pessoal, um problema realmente Que tá acontecendo com esses carinhas bichos É que de tanto que eles balançam Você perde a hora que você dá essa espadada Então você tem que ficar esperto Se você ver que ele vai começar a balançar Você já carrega a espadada Você calcula mais ou menos Ele parou, dá pra dar a espadada? Carrega a espadada e dá a espadada Acredito que o ponto vai sumir agora Pra ter que acontecer Agora o segundo ponto vai estar no rabo dele É um rabo curtinho, mas vai estar lá na bunda Mas ele vai descendo aqui Vai ter essas armaduras aqui Basta você pular Você vem pra cá Quase eu caio É, eu tô com muito cuidado dessa parte Pra não cair, hein gente Chega aqui Carrega a espadada O bicho quase morreu Carrega uma nova espadada Ele não deixou dar a espadada Pronto, já desceu Aí matei Em menos de 3 minutos, né Então, quanto mais rápido você matar É melhor Porque quando você for jogar pela segunda vez Tem o modo Time Trio Que você tem que bater seu recorde de matar os bichos Por exemplo, né Se eu matei em 3 minutos Se eu for jogar no modo Time Trio Se eu matar ele em 2 minutos Eu bato uma recorde, entende? Então é isso que acontece no modo Time Trio Aqui, novamente a alma do Colosso entrou em mim Vai aparecer esse loading disfarçado aqui Só pra enganar quem... É um loading, porque ele tá dizendo que o jogo não tem load É rapidinho, mas tal Isso é um load Isso é uma... Enganação deles Vai aparecer aqui Vai depois quando acabar aí Se eu não me engano Vai já pro Templo Aí, depois você quer salvar Nós vamos mostrar pra você que queremos salvar, né Se você quiser salvar num lugar separado Eu acho melhor Porque se você quiser matar o gigante Quer bater seu recorde, alguma coisa Salva num lugar separado Tô salvando aqui Serve complete Agora ele vai aparecer no Templo Aí, vão ter duas almas e o Colosso me ver Beleza, pessoal Dica boa Até a próxima Espero que eu tenha gostado